E quando você tem uma dificuldade de negar, porque você precisa do emprego. Você necessita do emprego para poder se prender. Então você vai ter que se equilibrar naquela situação. Mas a partir do momento que ele sentir que você recusou aquela proposta de chantagem, e ele começar a te isolar, começar a te colocar frases na frente dos outros para te humilhar, para te constranger, e tentar criar um ambiente de trabalho insuportável para você, tentar fazer com que você peça demissão, porque o objetivo do assento moral em última análise é fazer com que o empregado, aquele trabalhador, aquela trabalhadora, aquela empregada que está sendo assediada, ela como não cedeu as chantagem do assediador, ela peça demissão. Porque pedindo demissão, ela não vai ter direito a nada praticamente. Porque todos aqueles direitos que nós falamos aqui, quando você pede demissão, praticamente são reduzidos a zero. Então, é a pressão psicológica, é o terror psicológico, para você pedir demissão, para ele se livrar de você. E aí, a alternativa que nós apontamos é não pedir demissão, mas é buscar, através do artigo 483 da CLT, a gente buscar a rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? A rescisão indireta é a justa causa que o empregado dá ao empregador. É o empregador ser obrigado a demitir, pagando todos os direitos. Mas só isso? Não. Porque, além disso, se essa for a opção da rescisão contratual, a indenização por danos morais e materiais. E aí, como eu disse aqui, não é fácil a gente provar isso na justiça. Eu tive um caso interessante, numa empresa metalúrgica, em que um trabalhador, ele trabalhou 20 anos nessa empresa. Ele já era avô, quando ele foi demitido. E ele disse, olha doutor, eu passei mais de 10 anos, sendo humilhado e sendo perseguido pelo meu gerente. E eu nunca tomei uma atitude, porque eu sempre tive dificuldades em casa, e agora, nos últimos dois anos, além dos meus filhos, que eu tinha seis, os netos todos estavam morando com ele. E todos dependiam do salário dele. Então, doutor, eu tinha que baixar a cabeça dele. E tinha que ouvir os gritos constantes dele. Mas, olha doutor, agora que ele me demitiu, que eu saí, que sempre vai ser difícil arranjar emprego, por conta da minha idade, eu já tinha mais, acho que uns 56, 57 anos, e já estava se colocando no impacto no mercado de trabalho. Embora a gente já tenha, hoje, já disse que a média de 80, 85 anos, a média brasileira, que tem uma alimentação razoável. Ele disse, eu queria, então, colocar esta empresa na justiça. E eu disse, se eu pulando, vamos fazer o seguinte, vamos preparar um relatório, o senhor prepara esse relatório, essa perseguição durante anos, e traga. Agora, essencialmente, nós vamos precisar de testemunhos no dia da audiência da justiça. Se nós não tivermos testemunho, nós não vamos ter essa ação. Se não, doutor, tem. Eu sou lá da igreja, eu era protestante, e o pessoal que estava lá na igreja, que foi demitido, há algum tempo atrás, também foi perseguido por ele. E me disseram que se deu solidário, não. Está bom. Dizemos a ação. No dia da audiência de instrução, a audiência era, mas saia em torno nove horas, eu estava na cidade do Cabo, quando eu cheguei lá, mais cedo, oito horas, ele estava com os olhos marejados, os olhos chegavam. Diz, doutor, o homem esteve lá na casa das minhas testemunhas, prometendo emprego de volta. Nenhuma delas veio. Nenhuma. Eu estou aqui sem nenhuma testemunha. Eu disse, olha, eu falei, infelizmente, a prova aqui vai ser essencialmente testemunhal, já que a gente não tem nenhuma prova escrita, nenhuma prova material. E o que a gente pode tentar fazer é adiar a audiência. Se, porque aí a parte contrária tem que concordar. E aí a parte contrária, obviamente, não concordou. Mas a defesa da empresa é uma seda. O rapaz nunca humilhou ninguém. Nunca era o melhor chefe do mundo, era o melhor chefe do mundo, querido, era elogiado por todos, e levou, inclusive, a empresa de testemunhas para dizer que o rapaz nunca fez nada aqui. E nós perdemos essa ação. Perdemos pela ausência de prova. Porque a prova, no direito do trabalho, como qualquer direito, mas essencialmente, no direito do trabalho, tem capital que tem um lado, o trabalho do outro, ela é essencial. Então, uma das características da penalidade que a gente pode buscar, se for a opção do trabalhador, eu estou trabalhando na empresa, mas eu não aguento mais pisar lá, eu não aguento mais, e eu não tenho mais condições de ir. Porque algumas correntes doutrinárias entendem, inclusive, que o assédio moral, para ser caracterizado, ele tem que ter uma patologia clínica, ou seja, ele tem que vir acompanhado de algum problema clínico do assediado. Geralmente, depressão. Eu tive um outro caso, que ainda bem que a gente foi vitorioso, era de uma professora de educação física. Professora de educação física, personal trainer, normalmente, tão bem querida, como a professora Vanessa e vocês aqui, pelos alunos, e aí o dono da academia começou a assediá-la. Ela era solteira, não tinha namorado, e ele se achou no direito, então, de começar a efetivar, a passar cantada nela. E ela, no primeiro momento, começou a triplar, começou a se equilibrar e a fugir. E aí, ele começou a tomar ímpeto, começou a ganhar fôlego, começou a convidá-la para almoçar, e ela, não posso ter aula de semana, não tenho aula de semana, depois, jantar nada. Quando ele percebeu que ela não iria sair com ele nunca, então, começou a querer desmoralizá-la na frente dos alunos. Que ela não fazia exercício direito, que não tinha produtividade, e ele começou a, diante dos alunos, a humilhar, a constrangê-la. Aí, ela arranjou o namorado, e esse namorado estudava direito. E aí, ele me conhecia, professor, doutor, se eu pego o caso, claro, vamos construir provas. E aí, nós construímos as provas. Ela trabalhando, continua trabalhando, vamos construir as provas. E aí, a primeira coisa, Delegacia Regional do Trabalho, fizemos uma queixa, anônima, para verificar as irregularidades que havia na academia. Depois, conseguimos abrir uma comunicação do acidente de trabalho, CATE, com assédio moral. E aí, ela já adquiriu a instabilidade dos meses. Porque, toda vez que abre-se uma comunicação do acidente de trabalho, no retorno, você é liberado por INSS, com o seu contrato de subspeito, passa 15 dias, do retorno, adquire um ano de chavidade. Quando ela adquire um ano de chavidade, disse, agora vamos entrar com a ação. E aí, quando a gente entrou com a ação, aí tinha uma funcionária que também tinha sido assediada por ele e tinha saído e pedindo demissão porque ele não tinha aumentado. E aí, a gente entrou com a ação. Quando a gente entrou com a ação, aí o advogado veio correr para fazer a coisa. Não há acordo. Não tem acordo. Nós vamos até o fim. Porque é uma questão de honra nossa agora. E aí, na audiência de instrução, aí foi humilhante para ele porque a testemunha veio ver se ele fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo, 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 aquilo outro e saiu marrando tudo. E a ação foi vitoriosa. Nós ganhamos uma indenização pelo assédio moral, é que vai ganhar 100 salários dela. Está certo? Ganhamos uma indenização por danos materiais daqueles remédios que ela se tratou quando ela estava deprimida e tal. todo mandou um pouco. E ganhamos ainda a instabilidade de 12 meses indenizável. Além de todas as verbas aquelas que eu tinha falado. A mesma coisa que eu tenho que ser feira internacional. Todas as verbas além da indenização.